Fala galera, aqui Diógenes, canal PCD em Ação, subindo em mais um vídeo para vocês. No assunto de hoje eu vou falar sobre o PIS, isso mesmo. Tem uma galera que está mandando aqui nos comentários que está tendo o seu PIS não habilitado. E nós vamos falar a respeito disso e veja como você pode resolver. Vem comigo. Então galera, desde que começou a consulta ao PIS PASEP, desde que foram liberadas aí, já se iniciou os pagamentos. No final nós vamos deixar a tabela aqui com as datas. Ou seja, até 31 de março desse ano, todos já terão recebido o seu PIS. Porém, tem uma galera que está dando mensagem lá, PIS não habilitado. E correram aqui e perguntaram, Diógenes, você sabe o que está acontecendo? Você já viu isso? Fala com a gente. Faz um vídeo, explica para a gente o que está acontecendo. Então eu fui pesquisar alguma coisa aqui a respeito dos pagamentos do PIS. E entendemos que pode ter acontecido três coisas na conta desse segurado, para que ele não possa ter tido o seu PIS liberado. E eu vou falar com você. Fica com a gente no vídeo aí. Bem, segundo o site da Caixa, o não recebimento do PIS está relacionado com algum descumprimento de uma ou mais requisitos que é exigido pelo governo federal para a liberação desse PIS PASEP. Entre os requisitos é necessário você estar com a carteira assinada, esse é um ponto, pelo menos há cinco anos, para você fazer juiz ao PIS. Então se você tem carteira assinada por mais de cinco anos, você já faz juiz ao PIS. Vamos lá. Ter salário até dois salários mínimos, se você estiver enquadrado nessa faixa de salário, então está ok. Agora, porém, tem um ponto que é principal, e isso tem ocorrido com alguns dos segurados, que ao tentar sacar o seu PIS, aparece lá o não habilitado. Uma das possibilidades, essas duas que eu falei, e a outra que infelizmente não é relacionada a você, dessegurado, e sim a sua empresa. Então tem alguns casos desses que podem deixar você sem o direito do PIS PASEP, é o fato da empresa não ter enviado a RAIS até o governo federal. Esse documento chamado RAIS, ele é usado como controle das atividades laborais do cidadão, ou seja, é através desses registros que constam ali, nessas RAIS que se é informado, o registro FGTS, que o sistema de arrecadação apura e enquadra você, te liberando ou não o benefício, que é assim que funciona. Então há uma publicação, tem uma portaria, se não me engano, é a 11h27 de 2019, onde diz que as empresas ficam obrigadas, todo ano, tem uma data lá, a enviar essa RAIS para o governo com as informações dos trabalhadores, até setembro de cada ano, ou seja, para esse ano as empresas teriam que ter informado isso até 30 de setembro de 2021. Então ocorre que algumas empresas não enviaram essa RAIS, e agora quando o cidadão vá sacar, ele infelizmente tem lá que está indisponibilizado, diz que o PIS não está habilitado. E agora, o que posso fazer de hoje? Eu preciso desse recurso? E aí, como é que eu vou fazer? Bem, nesse caso, se é esse o problema, você pode até pesquisar lá pelo site da própria Caixa Econômica, lá na parte de FGTS, ver se a empresa fez os depósitos regulares e se foi enviado a RAIS. Isso você consegue consultar, mas não consegue resolver. Esse problema não é resolvido por você, trabalhador. Ele tem que ser resolvido pela parte patronal, se assim você identificou que é a parte dele, tá? Então assim, você consegue desclarecimento? Através do 158, tá? Se você ligar no 158, chama aquele teleatendimento, alô, trabalho, você vai conseguir identificar, tá? Agora, se essa declaração lá da RAIS não foi atualizada pela empresa, O procedimento para resolver isso será formalizar uma denúncia trabalhista por ausência de prestação de informação por meio do canal digital. Denúncias trabalhistas do governo federal. É a única forma que você tem de reclamar de uma RAIS não enviada. Você identificou, é por parte da empresa, você não vai conseguir sacar, tá? Não vou iludir você que, ah, você ligando, eles vão liberar esse pagamento para você. Não, não vão. Você vai ficar para o próximo ano, tá? Todas as pendências que ocorrem esse ano, quando regularizada, eles posteriori para o ano seguinte, na época do saque. Espero que seja a minoria das pessoas com essa situação, tá? Então, se você identificar lá que foi problema da empresa não ter enviado a RAIS, ou erro na RAIS, enfim, se o problema está lá nesse documento que as empresas têm que enviar para o governo federal, o seu saque, mesmo que o problema resolvido, fica só para o próximo ano, tá? Agora, se foi um daqueles outros lá, você ainda consegue solucionar, tá bom? Então, PIS não habilitado tem de buscar informações para entender o que aconteceu, se é a sua parte ou se foi a empresa negligente que não enviou a sua informação, tá bom? Então, galera, espero ter contribuído aí a você, Robson, que mandou aqui um comentário para a gente, que perguntou pelo e-mail o que você poderia fazer. É bom, então, você buscar essa informação e entender se foi a empresa, faz a denúncia pelo canal digital Denúncias Trabalhistas lá no governo federal, que o governo vai cobrar dessa empresa a regularização, tá? E o entendimento por que a sua RAIS não foi enviada, ou se foi enviado, o que aconteceu, se foi erro de transmissão, de envio, vai se identificar onde está o problema para solucionar para você, tá bom? Então, galera, vou ficando por aqui, agradeço a todos, eu pedi um favor a vocês nos comentários para que o YouTube voltasse a liberar os nossos conteúdos, já havia de 8 a 10 dias que o YouTube não estava entregando os nossos conteúdos, muito obrigado a vocês pela força, pelos comentários ali, de novo as coisas voltaram a fluir como tem que ser, os vídeos que começaram novamente a circular nas últimas 48 horas, voltando à sua normalidade, tá bom? Agradeço vocês imensamente, sempre pelo apoio, pela força, e se você chegou até aqui, deixa nos comentários para a gente, você conseguiu receber o PIS, você recebe o PIS, não recebe, você recebe mais que dois salários, que legal, parabéns para você. E você que tem o direito, conseguiu receber? Deixa aqui nos comentários para a gente. Galera, até o próximo vídeo.